E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ligar o barzinho O problema é que nós estamos entrando meio sem ordem aqui Galera, pra quem não tá entendendo nada Nós estamos entrando sem ordem Nós estamos por dentro, nos fundos de uma propriedade Cara, você tá com medo? Sem ordem é foda, né? O guarda é o guarda é que tá branco Galera, a gente tá atrás de um espantalho A gente não sabe ao certo o que aconteceu com esse espantalho A gente só sabe do que o pessoal conta Vira rumor, diz que esse boneco tá ali há o quê? Quase 10 anos? O guarda é que sabe a história? Não sei, parece que um irmão morreu e o outro fez uma homenagem pro irmão Uma história que foi no passado, parece sim Uma família tinha uma fazenda aqui E aí os pais morreram E ficou dois irmãos E um irmão gostava muito da terra aqui e o outro não gostava muito, né? Vinha, mas pelo outro tinha vendido aqui E aí deu umas alturas, né? Que ficou só os dois irmãos dono aqui Aí eles começaram a brigar muito, os irmãos Aí os irmãos começaram a brigar muito Até que um arquitetou um plano E tirou a vida do irmão Aí ele falou que foi um acidente Que não foi ele, né? Mas depois foi o desporto e foi ele E aí ele pra querer tirar das costas dele a morte do irmão Ele tinha um espantalho Pra que serve o espantalho? Pra afastar os bichos, né? Que tinha muita plantação aqui Só que esse espantalho ficou pra espantar espírito Sei lá, mano Mas assim, o espantalho serve pra espantar passarinho Pra espantar assim, pra não comer a plantação ali Pra não estragar, né? Só que, o que eu fiquei sabendo, assim Que o cara fez o espantalho com a roupa do irmão Que ele matou É, e ele falou pras pessoas Que ele colocou a roupa do irmão Pra homenagear o irmão Porque diz que o irmão caminhava muito nas terras Galera, ali tem plantação Só que não é época de plantação Já foi feita a colheita E o que que acontece, galera? A informação que a gente tem Que é beirando o rio Que tem esse boneco Só que a gente tá aqui sem ordem Como é que a gente vai pedir ordem pra filmar um boneco? Isso não faz sentido É, e aqui tá meio abandonado Vocês viram ali no começo da gravação A cerca tá, tipo, tá arrebentada Algumas pessoas que vêm aqui durante o dia Às vezes pra pescar Tem um riozinho aqui e tal Mas diz que ninguém Eu não sei se você tem esse boneco Ou não tem aqui ainda Mas assim, a turmada comenta Alguns comentários que tem aqui Mas ninguém toca nesse boneco Ninguém mexe Nesse boneco de espantalho Dizem que à noite esse boneco some daqui Dizem? Dizem Mas a gente não sabe se é o sarco Vamos, vamos Parece que ali tem uma ponta aqui, mano Ó, podem ver, ó Separa a divisa, ó Quando os irmãos estavam vivos Eles dividiram as terras, né? Cada um ficou com um lado, ó Depois que tudo vai achar aqui E aí, tá pelo tamanho desse rio, Tiago Tamanho desse rio, mano Tamanho desse rio, mano Tamanho cheio, mano Vai dar pra esperar o rio, Tiago Tá ligado? Tá ligado? Lá vai ligar o barco O cara não vai dar o beirar o rio, né? Tá cheio Não vai entrar ali, não Vamos subir o beirão Agora Aqui, mostra pra galera Aqui, ó Aqui tinha uma ponta, né? Parece que tinha uma ponta aqui Não, e derrubaram o acesso Tem uma lá, ó Galera, derrubaram o acesso Reparem, galera Que do lado direito Tem um boneco pendurado na árvore A gente não viu A gente não percebeu Ou Só apareceu nas câmeras Mas a gente não viu Ó, derrubaram de propósito o acesso Aí não vai dar não, procurado Vai, vai filmando Cuidado, cuidado Pode deixar Galera Vocês estão vendo com duas imagens Galera Isso aqui, ó Derrubaram o acesso, mano Galera, a gente veio aqui Durante o dia Pra gente O acesso é difícil Então a gente veio Durante o dia Pra gente ver se encontra A gente vai tentar Filmar a noite também Galera, derrubaram o acesso O acesso daqui Ó Aqui tinha uma ponta Ó Ó a ponta ali, ó Aqui a outra Viu, aqui tem acesso Lá pra cima Sacanado, descemos aqui? Cara Aonde você veio? Esse foi melhor Rapaz, é difícil o acesso, hein Mano, sei lá, viado Mano, sei lá, viado Galera, tem um cara Tem um cara ali Piezada, piezada Viu, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali É Corçou com ele? Pra quem que é o cara? Não sei Viu, vou desligar a minha câmera O Wesley só vem do salário Vem Pode ser Espera que tá liso aqui, mano Pô, vocês querem perguntar alguma coisa pra ele? Quer me dar mão? Tá pegando aí? Tá pegando aí? Não, não, não Posso ver Pô, mas será que a gente sabe onde tá piscando? Não, deixa ele ver a câmera Tipo assim, claro Você vai tá filmando, entendeu? Mas não chega e não importa a câmera A gente tá pescando, viu? É pescador Sei, tá, ó Abaixar o botão aqui, ó Sacar uma arma na mão, viu? Não Acho que tá pescando, viu? Tá Óbvio, ó Viu pra incomodar o senhor? Tá pescandinho? Eu acho que eles pegam alguma coisa, hein, mas pra hoje não tá muito bom, não Opa Opa A gente tá meio perdido A gente tá procurando A gente tá procurando na verdade uma história aqui, pessoal, pra você não é da região, hein? Bora pra cá um pouco mais perto pela curva, hein? A gente tá procurando uma história, a gente é youtuber A gente tá... a gente ficou sabendo uma história de um boneco, de um espantalho que fica numa plantação Não sei se você ouviu falar, consegue dizer que a gente tá perdido Porque mandaram seguir o rio, só que a gente já andou muito A gente, às vezes, uma dessas já passou e a gente não sabe E tá bem escondido hoje em dia Cresceu muito a vegetação? É, o... A criazorda sempre comentam que tem alguma coisa aqui pra cá Meio por aqui em cima Mais pra cima? É Mostrou o jajú? Não, eu mesmo nunca vi, mas a criançada passa ali e comenta Faz tempo que você mora na região, hein? Faz, 10 anos, mais ou menos Beleza, mas aí que não tá muito raso a gente pra pescar, ou aí pega a lamarinha mesmo? Não, aqui sempre que tá ali naquele pontinho ali tem Então, beleza, então, valeu Obrigado, bom Falou Você cuide aí, seu válido Falou Beleza Qualquer coisa aí, só dá um grito Pronto O cara não me olhou nenhuma vez na cara, velho Falou Hã? O cara não me olhou nenhuma vez na cara Não, eu vi, ele tá com a cabeça baixa, pô Filho Será que vai deixar pra outro dia, Pia O cara me deu medo Olha só Olha só Olha só Olha só Não vem naquele homem Ó Ó Tá vendo aqui? O quê? Olha aqui Ah, é... Isso aí é urtiga? Urtiga Ush Tá com o rio Tá com o rio Ok, mano Que negócio, gente Pera, 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 pera Pera, pera, pera Tá focando? Tá focando? Escondido atrás do pinheiro lá, ó Nós veio daqui, ó Nós veio daqui, ó Tá focando o cara? Ô Vamos, vamos, vamos Vamos lá Ó Espera, gente Sai do... Sai do... Sai do... Cadê, pô? Cadê? Cadê? Agora ficou lisa a sola da bosta Pegou a visão? Quer me dar mão? Tá, sussurra aqui a câmera Ó Ó, urtiga Assim que eu encostei a mão Galera A gente veio daqui, ó A gente veio daqui Deu boa, hein? Deu boa, hein? Vamos dar a volta por cá, ó Por aqui, ó Calma, hein? Hum, é pro lado de lá da cerca, mano É pro lado de lá da cerca Pega a câmera, hein? E agora, como é que a gente vai acessar lá por lá? Acho que tem que ir por lá Acho que é por lá, velho Por lá e por lá Tá lá pro outro lado, né? É É que, viu? É que eles separaram as terras Separaram, né? É Aqui na cerca, claro Ó, pra trás, velho O cara tá lá pra trás, velho Ó O negócio tá assim, ó Ué Ó O negócio tá assim, ó Puxa, não, cara, pô Vamos lá, ó Caraca, velho É o estandado É o estandado Que porra é essa, velho? É mesmo, ó Oxe, mas o cara tá com... Um cara vivo, homem Tá com a mesma roupa ali, mano Olha lá, o Overleco, bem lembrado Tá com a mesma roupa, mãe Tá com a mesma roupa daquele cara sentado lá, homem Caraca, velho Olha aí, ó Fala aquela porra, era um espírito Não, tá perdido Ai, as armas Não, a mesma roupa, Wesley Não, eu vi Agora que eu vi, pô É a mesma roupa Ó, o passarinho fez ninho dentro, homem Meu Deus Tá focando bem? Isso aqui Olha aí, velho Não, olha o ninho de passarinho lá em cima, lá, ó Ó Ó embaixo, ó Cadê a cabeça? Tá tudo com o ninho da parte de pano Tem uma coisa de trás, pô Mais uma cabeça? Hum Cuidado, não mexa nas coisas, velho Oi Não mexa nas coisas, pô Ô, mas e aquele cara lá, homem? Ó, não, tá com a mesma roupa aí, ó Que coisa, eu tô espantado É isso aí, hein Ai, que, pô Olha Olha aí, ó Ixi E agora, mano? Isso aqui não tem aquele... Enfiado, existe mesmo, só pega aí, mano E agora, velho Vambora Cara, não sei o que nós vai fazer, pô Pô, será que voltamos lá pra ver se o cara tá lá? Pô, mas eu escutei a história aqui Durante a noite, disse que não tem espantalho Diz que some esse espantalho, por que que eu vim de dia? Mas quem que ele é louco lá? Aí que tá, irmão Aí que tá 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 Não tem bala nenhum Pascada Eu tô meio cabreiro de água Acho melhor da hora aqui, tá Pô, que hora que aí vier a hora aí Eu acho melhor na botinar, mano Vai começar a escurecer Perigoso, mano Cinco e cinquenta e dois Cinco e cinquenta e dois Não, já Filma aqui pro pessoal ver Já vem quase na hora do... Cinco e cinquenta e dois Até anoitecer já Pega o final Pega o final de tarde Aqui ó Quase na hora de ir E agora, velho Eu fiquei curioso agora pra descobrir essa história Deixa nós conversar com o cara ali O cara tá lá na curva lá atrás, né Acho que não Pensa voltar lá não Tô com uma ideia aqui Vamos sair lá na rua Esperar um pouquinho Ver se esse cara vai sair Se esse cara não sair até a noite Nós voltamos E vemos se ele tá lá Vamos fazer tocha, viado Sem mancada não Não vamos fazer isso Vamos esperar na rua Não, mas e aquele cara lá, homem Com a mesma roupa Você... O que que você acha? Mesma roupa, pô Não é que é a mesma roupa? Só não tem chapéu ou quê? Mesma roupa Tinha, mas a cabeça não tá aí Caiu Mancara a cabeça, mano Não, aí ó É a mesma roupa, viado Mancara não, viado Não, não E olha aqui, homem Dá pra ver que o bagulho tá tudo úmido, homem Olha aqui Não, não Olha aí crescendo um mato, homem Olha Tá podre já Nem mexe com ele Olha uma peça de uma coisa Traz uma coisona aqui, viu? Um pedaço de madeira, velha, né Peça uma coisona, né Pô, viado É o seguinte, mano Era aqui a lavoura? É, lá em cima Olha lá, ó Filma ali a lavoura ali, ó É, lá em cima, ó E agora, mano Fiquei meio assim agora Pô, vamos sentar na rua, viado Viu, mas me diga uma coisa O pessoal falou que era perto do rio, mano Mas você ficou sabendo se o irmão tá vivo Porque matou outra Tá É, aí que tá O irmão tá vivo Só que o que que acontece, Vardecco? É louco A casa da sede é longe Por isso que nós veio pedir escondido Veja bem, nós entrou Pelos fundômen Não dá pra entrar aqui Mas eu fiquei, eu fiquei cabelo Sabe por quê? Porque na hora que você falou que viu O cara parece que parou uma caminheta aqui Um caminheta tão na véia E daí foi de novo Parece que desceu alguém Vamos sentar na rua então? O viado, ó Vamos preparar o vídeo à noite Vardecco Vamos preparar o vídeo de noite Vamos preparar umas tochas Vamos preparar a proteção Mano, porque isso aqui, ó Isso aqui Você tá ligado, né? Isso aqui não é coisa boa Olha o K2 Não, tá explodindo, mano Não chega perto Não chega perto Não chega perto Não chega perto Não, e o cheiro, mano Verdade, mano Não é mancada Não vai de longe Pode ver, ó É um pantalhão Com uma pessoa mesmo Meio, meio Bagaçadão, né? A noite vai aparecer uma pessoa Que tá aí inclinada Vamos lá, viado Vai escurecer aí Se você ver esse cara A minha vida, mano Tipo, o cara Vamos ficar na rua Esperando que esse cara Vai sair Se ele não sair Nós voltamos a ver O que que tá acontecendo Não, o certo é nós Vindo de noite Já fazer um spirit boxzão, mano Já carcar um spirit boxzão Se não for espiritual Se nada der sinal Vambora Larga a mão esse negócio aí, cara Cuidado Ah, o cara apertando A menina Eita, mano Vai azar, pô Ó Nunca tinha esse lugar aqui, pô Ó Ó Ó Ó Ó Nossa Vamos lá na roupa Vai, vai, vai Vamos ali A minha, olha, né? É, lembra? É, lembra? É, lembra? É, lembra? É, lembra? Vamos lá na rua, ó Vamos embora, mano Nem vamos levar muito de água Vamos aqui, tá? Pô, e esse cara aí, mano? Olha, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó Aqui, ó É lá embaixo, né? Lá embaixo, lá, ó Lá embaixo, lá, ó Tá onde? Tá, ó Tá pegando a margem? Ativez, ativez, ativez Não, ativez Não, ativez Não tem Não, tá bem, não Viu, chega só um pouquinho perto Mas tá vendo Tá vendo? Por aqui Tá vendo? Não, gente Vai, olha Parece que você percebeu nóis, tá? A gente fez Olha Já tá pegando bem? Tá, já Sai, Azard Sai daqui Pô, o cara nem deu Pô, o cara nem deu Pô, o cara falou que tava lá pra frente, homem É louco, Chico Pô, e a mesma roupa? Não, é a mesma roupa, eu pisco o vilho e falei pra você É a mesma roupa, homem É a mesma roupa, homem E agora? Aqui com a coisa a gente filmou mais pra vocês, fechou? Galera, as tochas é pra espantar bicho onça Tem que ver Ó, a coisa deu um grito, piscar? Não, não tem que ver Olha as árbitros, piscar Que coisa deu um grito, piscar? Que coisa deu um grito, piscar? Porque eu perco esse bicho feio aqui Olha as árbitros piscar Eita porra, pessoal minha escua o braço mexeu aqui, cara Ô Jordi, ô Jordi, ô parece que você vê essa coisa de mexeu aqui já Que? Quem que mexeu? Alarga a mão, cê cagão, ô men Que boneco mexeu nada, ô men Sério? Caralho, ô Jordi, ô O boneco sumiu daqui? O boneco sumiu? O boneco sumiu, ô Jordi Olha aqui, ô men, olha aqui, vordecou Vem, vem aqui, ô men, o boneco sumiu Ô vordecou, vem aqui, vê Ô vordecou, cadê você, ô men? Ô meu Deus, eu não preciso andar Ô viado, o cara tá aqui Ô, o cara tá aqui O cara tá aqui, porra Ô, me ajuda aqui Ôi, meu Deus, eu não preciso andar A CIDADE NO BRASIL